Quem assistiu A Guarda do Leão sabe que na segunda temporada, o Scar retornou em espírito na Terra Sombria. Esse fato fez com que muitos fãs aguardassem ansiosamente por uma nova aparição da Zira e até por um reencontro entre os dois. Afinal, ela era a mais fiel seguidora do Scar e já havia sido vista em um episódio da primeira temporada da série. Contudo, nossa amiga não deu as caras e sequer fez parte do exército montado pelo tio do Simba. Seria isso um grande furo de roteiro ou há uma explicação plausível? Se liguem que eu vou explicar tudo em detalhes logo depois da vinheta. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Só pra situar quem tá perdido, no final de O Rei Leão, o Scar morre após ser atacado pelas hienas e envolvido pelas chamas que assolavam a Pedra do Rei. Aí no segundo filme descobrimos a existência de um grupo de leões que foi exilado por ainda se manter fiel ao Scar. Depois veio a série A Guarda do Leão que se passa durante os eventos de O Rei Leão 2. Aqui tomamos conhecimento de que o Scar retornou em espírito dentro de um vulcão na Terra Sombria e montou um exército de animais pra destruir o Simba e as terras do reino. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como fica a linha do tempo de O Rei Leão considerando os filmes e a série derivada. Só clicarem no card ali em cima ou no link disponível na descrição. Vale muito a pena. Feito esse breve resumo, bora pro que interessa. Quando o Scar retornou em espírito, muitos fãs esperavam que a Zira, líder dos exilados, aparecesse pra se juntar ao exército dele. Afinal, ela era sua seguidora mais fiel e mãe do leão escolhido pelo próprio Scar para sucedê-lo no trono. Porém, isso não aconteceu e deixou todo mundo frustrado. Mas eis a questão. Por que a Zira nunca foi visitar o Scar? Será que existe uma justificativa razoável pra esse aparente furo de roteiro? Eu digo pra vocês com toda certeza. Não, não há uma explicação plausível. Os responsáveis pela série simplesmente erraram feio nesse ponto e eu vou mostrar agora em detalhes como esse erro aconteceu. Pra gente entender a situação, vamos precisar voltar até a primeira temporada da série. Mais especificamente no 22º episódio, intitulado Leões da Terra Sombria. Nele, Jaziri vai até o encontro da guarda do leão em busca de ajuda. Isso porque um grupo de leões havia invadido o Olho d'Água do seu clã e não estava disposto a devolvê-lo. Kayon então vai até a Terra Sombria e lá ele dá de cara com Kovu, Nuka, Vitane, Zira e todas as outras leões que foram exiladas do reino por ainda se manterem leais ao Scar. No final do episódio, Kayon usa o rugido dos ancestrais pra expulsar o grupo de invasores do Olho d'Água da Jaziri. Os exilados então caem nesse lugar, que é o mesmo visto no início de O Rei Leão 2. Saquem só a resposta da Zira ao ser questionada pelo Nuka sobre onde eles estão. Onde é que estamos? No nosso novo lar, Nuka. Essa fala da Zira é extremamente problemática porque expõe um erro gigantesco na cronologia dos fatos. Afinal, como eu disse há pouco, esse lugar é o mesmo onde Zira e os exilados são vistos logo no início de O Rei Leão 2. Só que o começo do segundo filme, onde o Kovu e a Kiara ainda são filhotes, se passa antes dos eventos de A Guarda do Leão. Tanto que em outro momento desse mesmo episódio da série, Kovu revela o desejo de ver novamente a Kiara. Voltar às terras do reino? Eu poderia rever a Kiara. Conhece a Kiara? Conheço. É, mas já faz tempo. Esse já faz tempo, dito pelo Kovu, se refere justamente ao encontro que eles tiveram lá no começo de O Rei Leão 2. Portanto, se naquela época os exilados já viviam nessa região, como bem mostra o filme, por que na série o Nuka mostra não conhecer o local assim que chega lá? E por que a Zira diz nosso novo lar, se esse já era o lar deles há muito tempo? A resposta é simples. Os responsáveis pela série erraram. É sério isso? Mas Gabriel, como isso se encaixa na pergunta que você fez no início do vídeo sobre a Zira nunca ter ido ver o Skara na Terra Sombria? Calma galera, eu já vou chegar nesse ponto. Mas antes eu preciso deixar uma coisa bem clara pra vocês. Os termos Terra Sombria e Exílio representam a mesma coisa. Eu vejo muita gente ficar confusa sobre isso, porque em O Rei Leão 2 eles falam Exílio, e em A Guarda do Leão eles falam Terra Sombria. Aí parece que são duas coisas diferentes, mas não são. Acontece que na dublagem original, a norte-americana, todo mundo chama essa região que fica além das fronteiras do reino de Outland, ou Terras Distantes, traduzindo literalmente para o português. Isso ocorre tanto no segundo filme quanto na série derivada. Porém, aqui no Brasil, cada obra recebeu uma tradução diferente. Em O Rei Leão 2, eles resolveram chamar de Exílio, e em A Guarda do Leão ficou Terra Sombria. Mas na prática é tudo a mesma coisa. Essa região que vemos no início de O Rei Leão 2 representa apenas uma pequena parte das Outlands. Por isso que a gente não vê as hienas no segundo filme, por exemplo. Enquanto os exilados ficavam num canto, as hienas ficavam em outro. E antes que alguém questione, sim, eu lembro do que o Nuka falou pra Vitane antes deles sabotarem a primeira caçada da Kiara. Acontece que as hienas só fugiram quando a Zira e os exilados retornaram pra dar início ao plano de usurpação do trono. Isso é dito pela Jazeera e pelo Jandia no 19º episódio da 3ª temporada de A Guarda do Leão. Como o próprio Jandia disse, as hienas não tinham a menor chance contra os exilados. Logo, a única alternativa que restou foi fugir. Tanto que Jandia e Jazeera percorreram um longo caminho até a Árvore da Vida pra avisar a Guarda do Leão sobre a situação. Ah, Gabriel, mas por que a Zira não retornou antes? Bem, por dois motivos. Primeiro, porque o Kovu ainda não tinha idade suficiente pra confrontar o Simba. E segundo, porque havia a Guarda do Leão pra proteger o reino. Ela sabia que se tentasse algo, o Kayon iria estragar seus planos com o rugido dos ancestrais. Mas aí, quando a Guarda precisou viajar até a Árvore da Vida, as terras do reino ficaram desprotegidas. Aí a Zira encontrou o cenário ideal pra voltar. Galera, eu precisei dar toda essa volta pra mostrar pra vocês que não faz sentido a Zira nunca ter visitado o Scar após o ressurgimento dele. E não adianta falar, ah, mas ela vivia no exílio e o Scar apareceu na Terra Sombria. Não dava pra saber. Claro que dava. Como eu bem expliquei agora, a Terra Sombria e exílio são a mesma coisa. Zira e os exilados também viviam na Terra Sombria. Ok que era num lugar diferente do vulcão onde o Scar apareceu, mas mesmo assim, é impossível crer que ela ficou o tempo todo sem saber do retorno do Leão que ela mais admirava. Sem chance. No início da terceira temporada, acontece literalmente uma guerra entre os moradores das terras do reino e o exército do Scar. A informação desse conflito com certeza iria chegar em algum momento e ela certamente iria ao encontro dele quando soubesse. Da mesma forma que ela provavelmente soube da viagem feita pela Guarda do Leão rumo à Árvore da Vida. Pra mim, esse foi o maior erro da série. Se os criadores se preocuparam desde o início em amarrar a história de A Guarda do Leão com os eventos dos filmes, então eles deveriam ter olhado pra esse detalhe com mais atenção. Assim como também deveriam ter se atentado pra questão da Zira e seus seguidores chegando no exílio. Foi um erro infantil. O Rei Leão 2 deixou na cara que eles viviam lá desde o momento em que foram expulsos do reino pelo Simba. Aí vem a série e simplesmente dá a outra versão totalmente desconexa sobre esse fato. Enfim, a Zira foi um dos maiores desperdícios de A Guarda do Leão. Se ela apareceu na primeira temporada, poderia muito bem ter aparecido na segunda. Tinha gancho pra isso, mas não rolou. Imaginem só que incrível seria ver a Zira conversando com o Scar e liderando o exército dele. Infelizmente, vai ficar só na nossa imaginação. Mas é isso galera, me deixem saber o que vocês pensam sobre o assunto, beleza? Até mais!